Fala galera, mais um Micro Sobrevivência E no programa de hoje, aproveitar que tá tudo meio clima, meio Rússia Vamos fazer um sanduíche, vamos fazer um hambúrguer Fazer um hambúrguer de strogonoff no micro-ondas E antes de começar, eu quero mostrar um detalhe pra vocês Eu vou até aí Ó, o meu brother, Thiago Rosignoli, cadê o foco? E eu vou ter que deixar aqui na luzinha pra vocês, ó Fez, ele faz um Mickey, ele pega o Funko, ele transforma o Mickey em qualquer coisa E ele transformou o Mickey em Felipe Olha que genial, com a barbinha aqui Com a tatuagem na mão, dá pra ver a caveirinha aqui Ó, caveirinha também Thiagão, ficou irado, velho Vai lá no Instagram do cara que tem vários Mickeys de várias coisas, bem louco Bom, e pra eu começar esse hambúrguer de strogonoff Primeiro eu vou fazer o molho Que é creme de leite Meia colher de páprica Se você gosta mais apimentado, pode colocar páprica picante Eu tenho aqui a páprica picante Vou colocar mais ou menos meia colher Pronto Um pouquinho de sal Uma colher de mostarda Pode usar a mostarda quando você tiver Eu vou usar uma mostarda mais rock'n'roll Ó Uma colher de mostarda Olha, essa mostarda aqui é só a semente da mostarda, né? Aí, você quer colocar champignon? Porque no seu strogonoff tem champignon? Pode colocar É uma contribuição francesa no prato É, é, mas ok Eu não gosto Não vou colocar não Se você quiser, coloca no seu E vamos mexer isso aqui Ó O meu tá meio Com umas sementinhas por causa da mostarda É que você poderia colocar O champignon Eu não vou colocar Na carne Eu vou colocar sal Pimenta do reino E só Tem gente que gosta de colocar um ovo aqui Sopa de cebola Não, pra mim tá bom Sal, pimenta Mistura bem E vamos criar os hambúrgueres E aí Eu vou pegar mais ou menos A quantidade Em uma mão Tá? Faço a bolinha Jogo De um lado pro outro aqui, ó Porque aí você vai tirar o ar Que tá dentro Ó, bate E na hora que eu vou colocar no micro-ondas Ela vai dar uma diminuída Então pode fazer Meio grandinho Ó Fiz a carne Eu vou deixar De 3 a 4 minutos no micro-ondas Com 3 eu vou parar E vou ver como é que ele tá Se eu preciso virar Ele ficar todo fritinho Não O que precisa acontecer aqui? Então Com 3 minutos eu vou dar uma olhada Se precisar Eu viro E deixo mais 1, 1 minuto e meio Depende do teu micro-ondas Mas eu já volto E mostro pra vocês E aí O molho tá pronto Carne vai pro micro-ondas E eu vou fazer mais hambúrgueres aqui Pra mostrar pra vocês Vamos lá Pronto, voltei Deixar o hambúrguer descansando aqui Deu 3 minutos no meu Tá? Mas 2 e meio já Já daria Então vou começar a nossa montagem Eu tenho aqui o pão Deixa eu cortar o pão Alguns já vem cortado Outros não Então vou Esse aqui não vem Então vou cortar ele aqui Quase que no meio Vou dar só um Um toque De maionese Pra dar um toque Vou pegar Um hambúrguer Um hambúrguer Uma fatia do queijo Estepe Vou colocar uma fatia É uma fatia fina Então o hambúrguer quente Ele já dá uma Se você achar que o hambúrguer Não tá tão quente assim Que esse aqui tava esperando um pouquinho Eu posso dar um sustinho De 20 segundos no micro-ondas Então Ó Foi o suficiente pro queijo Abraçar o hambúrguer Então eu coloquei aqui Molho Uma colherzinha do molho Ó Porque na hora que entrar o pão em cima Ele vai Esparramar A cebola Ó A cebola aqui em cima do molho E tá aí ó Fecha com mais pão aqui Olha isso aqui Que bonito Esse X Strogonoff Talvez Olha só Se você fizer em casa Manda uma foto pra gente Esse prato russo Ficou irado Beleza? Instagram Arroba Amigos Sobrevência No Facebook Facebook.com Amigos Sobrevência Manda foto se você fizer lá Curte esse vídeo Compartilha Já faz tudo aí E olha que legal Que ficou isso aqui Valeu galera Obrigado E até a próxima